Um sinal aranha? No topo da delegacia de polícia? Sério? Ele não virá. Cooper? Oficial Cooper, chefe Pratchett, como eu os invejo. Vocês estão presenciando o nascer da era de ouro. Comigo governando a cidade e o escala-paredes finalmente entrando na linha, um agente da lei e da ordem sob meu comando. Ao toque de um botão. Literalmente. Idiota! O que é isso? Meu sinal aranha? Isso era propriedade do governo. Milhares de dólares do contribuintes. Seu cabeça de teia sem cérebro. O que vai dizer pra se defender, hein? Hein? O que? Isso não é óbvio, excelência. Aparentemente, eu passei no seu pequeno teste. Teste? Do que você está? Um farol gigante no céu, anunciando para todos os meus inimigos onde me encontrar. Somente o idiota faria isso. E o prefeito J. Jonah Jameson não é um idiota. É claro que é um teste. E eu passei. Ah, eu, 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 sim. Muito bem. No futuro, fornecerei pra você um número protegido. Você poderá me contactar dessa forma. E somente dessa forma. Entendido? Ah, sim. Agora, por que você me chamou? Prachet, explique. Nós recebemos relatos de várias criaturas aladas cometendo crimes pela cidade. Na verdade, ouvimos que você encontrou alguns deles na semana passada. E uma boate chamada Amy diz. Esperamos que você pudesse nos dar detalhes. Ah, eu sei. Esse caso já está na minha agenda. Isso foi uma perda de tempo colossal. Aquela boate se chamava O Despertar. Era um lugar onde Adrian, o abutre, se escondia. Ele obviamente está por trás disso. Concordo. E já que você e Cooper trabalharam bem naquele último caso, esperávamos juntar vocês novamente. O quê? Achei que você não me quisesse trabalhando com o Homem-Aranha. Obviamente, eu mudei de ideia. Ah, isso tem acontecido muito. O quê? Nada. Muito bem. Eu tenho uma ideia. Mas primeiro vou precisar de acesso ao seu laboratório. Se todos vocês estiverem de acordo. Claro. Prossiga. É oficial. Fui para o mundo da fantasia. A mente do Doc Ock está em meu corpo por duas semanas. E ele já tem o Jameson comendo na sua mão. Sem contar o acesso à polícia de Nova York. Como você faz isso, doutor? Disse alguma coisa? Opa! Você finalmente me ouviu? O que estou fazendo, Peter? Ajustando as lentes da minha máscara para detectar a assinatura magnética que as asas do abutre. Você poderia ter feito isso no seu laboratório. Só fez isso para atormentar o prefeito. Para implicar com ele. Para manipulá-lo. Carly! Espera! Eu posso explicar! Não sou o Doc Ock! Eu sou o Homem-Aranha! Esse não é você. O bom e velho Homem-Aranha, brincando com o Jonah. Como pode não ser eu? Não quis dizer... Cuidado, Carly. Esquece. Muito bem. Agora se me der licença... Mas eu pensei que iríamos trabalhar juntos nessa. Não é necessário. Com esses novos ajustes, vou encontrar o abutre rapidamente. E então lidar com ele de uma vez por todas. Ah, eu não gostei disso. É, eu também não. O que você está tramando, Otto? O novo upgrade está funcionando perfeitamente. Não vai demorar até eu encontrar o Thomas. E colocar meu plano em ação. Plano? Ock, é do abutre que estamos falando. O velhote com asas. Lembra? Seu parceiro do cesteto sinistro. Pega leve com ele, certo? Adrian Thomas. Quanto tempo faz? Ainda me lembro dos primeiros anos. Se tudo falhar, traga a peste para cá. Teremos algumas surpresas esperando por ele. Qual é o problema, abutre? Não quer se juntar ao Kraven e os outros no seu pequeno grupo de caça? Eles são um bando de brutos e montamontes. Mal há cérebro entre eles. Espera. Como eu cheguei aqui? Um segundo eu estou me balançando com o Otto. E no outro... Ei, conheço esse lugar. Uma das primeiras bases do cesteto sinistro. Ah, eu estou dentro das memórias, doutor. Isso é novidade. Você é diferente, acho. Esta base, suas invenções, é impressionante. Obrigado. Assim como sua máquina voadora. Design inteligente, abutre. Me chame de Adrian, por favor. Agora, que tal nós trabalharmos em algumas dessas suas armatilhas mortais? Hum, eu concordo, Adrian. Então, o que você fará quando matarmos o inseto? Ah, minhas ambições são bem maiores do que simplesmente roubo. Hum, espero realizar esse grande feito. É tudo o que eu sempre quis. Mas aquele pirraio irritante está sempre no meu caminho. E você, Otto? Como vai ser depois? Sim. Várias trilhas magnéticas, todas convergindo até aqui. Chega de ficar remoendo o passado. É hora de me concentrar no que estou fazendo. Isso é... Tão estranho. Como se alguém apertasse o pause. Ah, você está por conta própria por enquanto, doutor. Vou dar uma fuçada aqui na sua cabeça. Vê se tem alguma coisa boa para usar depois. Quase em casa. Ótimo. Eu tenho que fazer xixi. Chefe, voltamos. Todas as joias, as coisas, tudo que estava na lista. Tudo onde você disse. Fomos bem, chefe? Podemos manter nosso privilégio de voo? Melhor ainda, meus anjinhos. Ganharão fichas de fliperama. Você é o melhor, chefe. Sim. Esta noite, quem quer pizza? Eu! Sai da frente! Adrian, não se mexa. O que é isso? Vocês foram seguidos? Desculpa, chefe. Homem-aranha. Tomis, espera. Me escuta. Tenho uma proposta para você. É sério. Você tem que parar agora. Chega de crimes, esquemas ou grandes planos. Afaste-se dessa vida. E eu te darei tudo o que você sempre quis. Um enorme ninho de ovos, para você enfim se aposentar. O que me diz? Seu jovem insolente, sempre com piadas. Destruam ele. O que? Não, eu não estou brincando. Falei sério. Tenho contas bancárias escondidas. Pelo mundo, 50 milhões de dólares. Que podem ser deus. Apenas basta. Não estou te dando uma chance. Adeus engenharia caladas. Gaiolas neumáticas. Coises. Ramões de circo. Escuta bem. Estou tentando dar o que você sempre quis. Desde que você era um... Vocês viram isso? Ele bateu no gole. Eu... Pensei que... Você estivesse usando anões ou pigmeus. Isso é... Um garoto. O que está acontecendo? O que é isso, doutor? Outra memória? Aonde você está me levando? Dessa vez... O que? É isso, garoto. Você acha que eu sei fazer dinheiro? Todas as luzes, Otto. Você deixou a droga de luz acesa nesta casa. Quem vai pagar por isso? Você ou eu, Otto? O que eu devo fazer? Ajudar? É o passado do Otto. Eu posso mudá-lo? Isso é possível? Desculpa, papai. Você me fez bater em uma criança. Por quê? Por que diabos você usa crianças? Ah, por favor. Eu sempre cacei e vivi com os pequenos. E com os abandonados. Meus últimos ajudantes também eram fugitivos e você nem... acessando as memórias do Parker. Aqui eles eram adolescentes. Isso é diferente. Isso é demais. Não fique tão chocado, cabeça de teia. Isso é o que eu sou. Não. Você é Adrian Toomes. E é como se estivesse olhando pra você pela primeira vez. E eu vejo... O monstro que você é. Que você deve ser parado a qualquer custo. Homem-Aranha? O que aconteceu com você? Afaste-se de mim. Toomes! Olha só. Se livrou de todos nós sem esforço. Viu o que ele fez com o Gulli? Veja pra lá. Mas e o chefe? O chefe é o Abutre. Ele sempre derrota o Homem-Aranha. Está sob controle. Além disso, nós temos fichas de fliperama. Você é um tolo por me seguir, Aranha. Aqui fora, nos céus. Estamos no meu habitat. Achei que já tinha aprendido isso. Você ainda não entendeu, Adrian. Isso não é uma antiga batalha que você já lutou milhões de vezes. Isso é algo novo. Tudo que você sabe sobre mim está errado. Ele, eu sempre peguei leve com você. Lutando com um velho senhor de idade. Com os braços que trocaram os socos com o Hulk. Seu maluco está tentando me matar. Seu traje, ele melhorou. Está manipulando a gravidade em níveis absurdos. Aumentando incrivelmente a sua força. Ah, mas eu vou fazer mais do que tentar, velho amigo. Não tão velho. Minha audição continua excelente. E eu conheço esse sinal de aviso. Seus lançadores de teia estão com pouco fluido. Que tal irmos mais alto, inseto? Lança! Parece que eu herdei tudo do Parker. Incluindo sua sorte dos infernos. Façamos o seguinte, aranha. Vou pegar leve com você. Como prefere morrer? Na queda? Ou 80 vezes a força da gravidade quebrando seu pescoço? Fala alto! Eu não estou ouvindo. O ano Epsilon 2. Nós ficamos sem luz? O telhado. Ei, vocês ouviram isso? Ai, meu... Adorável. Seus olhos de inseto estão apagando. Não, seu imbecil. Estou polarizando as lentes. Meus olhos... Não posso... Socorro! O que? Você não está enxergando? Pobre velho cego. Vou te ajudar. Porque eu enxergo tudo perfeitamente. Você não serve mais para esse mundo, Tumes. Vem. Deixa eu te ajudar. Venha para a luz. Meu Deus. O que... O que você... Esse homem está queimado. Todo cortado. O Homem-Aranha nunca faria algo assim. Nunca. Fala alguma coisa. Eu... Eu vacilei. Não interpretei bem o meu papel. Essa mulher conhece bem o Parker. E ela percebeu que tem algo errado. Pense. Tenho todas as memórias do Parker. O que ele faria? Ei. Como você me arrastou até aqui, doutor? Esfregou a lâmpada do gênio? Me escuta. Caramba. Esse aí é o abutre? Roto. O que você fez? Carly. Sai fora daqui. O que ele diria? Carly. Na última vez que enfrentamos o abutre, eles fugiram, pondo sua vida em perigo. E lembra o que você disse? Que... Que ele fez aquilo porque já te conhecia. Porque você faria a coisa certa. E mais cedo, ele machucou crianças. Não podia deixar ele fugir dessa vez. Confia em mim. Ele tinha de saber. O tipo de Homem-Aranha que você é agora. Peter. Ah. Bom. Você entendeu. De fato, Otto. Deus a ajude. Eu acho que ela entendeu. Eu acho que ela coisas razão. Eu acho que você falou assim. O tipo de Homem-Aranha. Eu acho que ele acabou de ser. Eu acho que ela fez isso.